Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui junto comigo novamente, agora nessa experiência sensorial para aproveitar e falar de um assunto muito importante, tanto para a minha cliente quanto para o meu querido amigo cabeleireiro que me acompanha. Existe uma pesquisa que diz que somente 20% das nossas clientes ou das clientes voltam para o salão por causa do resultado do trabalho. 80% vem por toda a experiência, até porque ter qualidade não pode ser pré-requisito para receber a sua cliente, já que você é profissional e ostenta a placa, isso passa a ser a nossa obrigação receber bem. Então, essa experiência tem que ser desde a recepção. E por que eu estou aqui no lavatório? Porque para mim, um dos momentos mais importantes, na minha opinião, como cliente, é esse momento aqui, a maneira de fazer. Aí eu quero que vocês vão acompanhando aí com a minha querida Gigi, que tem experiência. Então, os profissionais do lavatório, que normalmente são chamados de auxiliares, eu vejo muito mais do que isso. Elas têm conhecimento, elas são expertise nos produtos. Para quem é cliente, é sempre bom você ver o rótulo de cada produto, mas ouça com atenção sempre o que o profissional, tanto lá na cadeira, eu sou profissional que corta, que colore seu cabelo, como o profissional que está no lavatório, na recomendação do produto que ele vai aplicar no seu cabelo e a maneira como ele vai te proporcionar essa experiência sensorial. Que é, para mim, muito mais do que simplesmente um lavado de cabelo, mas o jeito de fazer. É a mão sempre em contato com o couro cabeludo, é a escolha do shampoo certo para aquele tipo de cabelo. E esse diagnóstico ela faz. É claro que no meu cabelo, ela já está acostumada a fazer isso, então, normal para ela. Mas cada cliente que chega e senta aqui nessa cadeira, o cabelo vai ser diagnosticado. Por quê? O diferencial é que trabalhamos com um produto de altíssima qualidade. Portanto, ele não pode ser banalizado, ele não pode ser usado de qualquer forma, jogado no cabelo puro e simplesmente. Então, diagnóstico, o produto correto, os passos de um ritual de lavado de cabelo, para que a experiência, ela seja completinha e você tem o máximo de prazer. Então, acompanha aí, tá bom? E depois a gente se vê lá na cadeira. E depois a gente se vê lá na cadeira. Esse, para mim, é um momento mágico. Eu gosto. Para mim, a porta de entrada para um salão de beleza sempre começa por um ritual. Um ritual que deve ser de respeito máximo por aquilo que uma pessoa veio buscar dentro do salão, que são os seus cuidados com a beleza. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa dica, dessa pequena apresentação. que você me acompanhe sempre no meu canal, que você curta e compartilhe, que você se inscreva e acompanhe também no YouTube, no Insta e no Facebook. E até a próxima, tá bom? Beijos, tchau!